E aí pessoal, estou de volta depois de quase 4 meses de espera para o Play Magnus, vou desafiar ele de novo nos 17 anos, eu perdi aquela primeira partida que foi difícil e faz tanto tempo, nossa, eu estava olhando os vídeos agora há pouco no canal, vendo as minhas análises, meus comentários, eu falei, nossa, parece tanta outra época isso, jogando contra ele parece que fazem 3 anos e não quase 3 meses e meio, fazem 3 anos e meio. Os vídeos sem aparecer, eu não apareço nos vídeos, aquele silêncio de análise, vamos ver se eu consigo fazer de novo, ou se eu vou mudar um pouco das próximas vezes, vamos ver, mas eu vou colocar 100 relógios dessa vez, foi uma ideia interessante, mas acho que, não sei, colocou um ritmo na partida, mas acho que é melhor colocar 100 mesmo, prometo não fazer partidas de uma hora e meia, que nem foi uma dessas aí que eu me empolguei demais. Vamos lá, 17 anos, ele chegou na semifinal da Copa do Mundo e disse que durante o torneio de Bilbao, ele foi o número 1 do mundo por um tempo, ele pergunta, você tem o necessário para ser o número 1 do mundo também? Vamos lá, vamos aceitar o desafio. Ele jogou um peão-dama, tranquilo. Eu percebi isso, começava a dar uma tosse em mim nos vídeos. Eu não estava tosando muito esses dias, será que é a culpa dele, do Magnus? Vamos lá, deixar uma agulha aqui perto. Eu vou jogar D5, minha velha e boa, Ragozinho. A3, direto. Que lance estranho. Magno, senhor Magno. Eu vou capturar em C3, né? Que estranho esse lance. Vou rocar. G5, ok. Eu troquei o celular faz um tempo, isso pode ser um problema sério, porque... Não sei se ele joga na força máxima do celular. Isso quer dizer que vai ficar bem mais difícil. Meu celular era bem velho, já tinha uns 3 anos. Bom... Acho que o H6 não machuca ninguém, né? Ele vai dar o bispo, será? E se é D5, eu me sinto confortável aqui. Podia jogar bispo D7, direto, também. Acho que o bispo D7, agora... Ele tem o potencial de centro aí, mas eu vou colocar um cavalinho A5. Assim que ele tirar a dama. Acho que o bispo D7 está em ordem aqui. Então, ele deu 8, também. Porque se o bispo D7, ele pode jogar CD, CD. E... Dama B3, né? Aí se dama D... Aí dama D6, não é isso? Dama D6, dama para o B7. Torre FB8, dama A6. Não é tão claro que eu consegui, né? Não queria jogar torre D8 aqui. Bispo D7... Deixa eu colocar para cá o símbolo do software. Pronto. Para não atrapalhar nada. Opa. Pronto. Vou deixar aqui. Um Mzinho. Vou deixar aqui. Pronto. Lá se foi um minuto fazendo coisas inúteis. Bispo D7, CD... E, D. Dá uma B3. Eu acho que dá uma D6 mesmo. Dá uma B7. Torre B8, dama A6. Torre B2, talvez. Não é superficial isso, né? Ele está muito sólido para sacrificar o peão. Então, eu vou jogar um torre D8 que é útil de qualquer jeito. Posso jogar DC4 primeiro, né? Especialmente agora que ele perdeu um tempo com o Bispo. Mas porque não ajuda muito a torre D8. Vamos lá. Eu vou trocar e quero fazer um esqueminha aqui. Faz bastante sentido nessas posições. Bispo D7. Talvez eu... É... Fica um pouco menos... Interessante do que eu estava pensando. Ah, Cavalacinho está caimando C7. Eu nos acostumei a jogar com ele. Esqueci das malandragens norueguesas. Torre A8 é um lance feio. Vamos jogar Bispo D8 mesmo, vai. E dama E7. E dama E7. Jogando meio rápido aqui. Bem capaz que eu perca essa sem muita reação. Cavalacinho, ele vai jogar dama bola A4, né? Hum. Que é chato. Então, eu quero jogar rei F8, né? Porque estou aí para o B7 e cavalo A5. Ah, daí... Dama C7, eu ganho a torre. Torre C7. Cavalo C4. Torre E7. E7, BC4. Torre DC8. Eu estou ok, né? Estou jogando bem descompromissado aqui, né? Para jogar o F8. Lance, sei lá, 15, né? Mas acho que está tranquilo também. Ok. Dama A2. Começou a fazer lanços estranhos. E agora, finalmente, eu vou jogar cavalo A5 e B6. Que era a minha ideia. O cavalo fica bem. É esse que é o negócio. Isso é muito temático. Cavalo E5, ele vai aproveitar, talvez. Eu posso jogar F6 também. Não tem nenhum problema. A sério. Mas vou jogar B6 mesmo. Vou jogar F6 daqui a pouco. E minha ideia estratégica é ficar melhor aqui. Eu quero jogar C5. Basicamente, torre A C8. O peão de A dele é isolado. E acho que ele está começando a viajar na maionese aqui já. Dá uma A2. Dá uma C2. Ele tem uma ideia de bispo H7. De bispo... Sei lá. Bispo A6 e entrar com a da minha H7, né? Acho que eu posso jogar C5 de qualquer jeito. É um pouco ambicioso demais, talvez. Mas meu cavalinho é assim que é muito bom. Porque ele paralisa o peão de A, né? E aí, se eu jogar C5 ou C8, o peão de C3 pode começar a levar ataque, né? E aí, G8 deve ser o lance mais sensato aqui. Mas eu estou ambicioso. C5, bispo B5, talvez. E daí, rei G8 igual, né? Até G6 pode ser. Mas rei G8 está bom. Bispo A8, torre A8. Está tudo bem sob controle, parece. Nada da dama. E C5, bispo E4. Torre A8 só me ajuda, né? E bispo A6. Bom, vamos lá. Rei G8 era mais... Certeza, assim, que não era para dar problema. Mas esse aqui está bom. Estou com as peças nas casas certas. Cavalo F3, isso é um ótimo sinal. Um dos melhores sinais possível. Torre C8, bispo A6, né? Me incomoda um pouquinho de nada. Pensando em jogar G6 e rei G7, em vez de jogar rei G8. Porque Torre C8, bispo A6. Torre C7, dama H7. Dama F6. Está tranquilo também, mas eu não quero deixar essa dama entrar aí. Mas estou feliz com a posição aqui, bem feliz. Porque Torre C8 é uma ameaça para o CD4 também, né? E G6 ele não pode sacrificar, mas... Não sei se é uma fraqueza desnecessária. Eu não quero jogar rei G8 também. Acho que em algum momento eu vou ter que colocar meu range na casa preta ali em G7. E cavalo E5 eu ignoro. Vou jogar G6 mesmo. Meu range G7 eu tinha um receio de levar alguma coisa na diagonal ali, mas... Muito pessimista. E sabe que não sou um pouco assim, né? Torre C8 ele quer sacrificar em G6? Ou jogar G7 porque é um lance bom de qualquer jeito, né? Ele está meio sem plano já. Quer jogar F4, assim? E aí Torre C8 finalmente, né? Que é o meu plano. Estou bem feliz com a posição. Ok, Torre C8. Vamos acelerar o ritmo. Não porque eu preciso, né? Porque não tem tempo. Vai jogar D1, B2. D1, sério. Agora sempre que eu trocar em D4 ele vai tomar de peão, né? Eu posso trocar, trocar em Torre C3, né? Que é uma invasão bem temática. Na... Semitarrache. Fica parecido com Semitarrache, né? E aí dá uma B4, dá uma C7. Estou bem pra caramba aí, né? Outra opção é jogar T2, C7. Dobrar na coluna C primeiro. Depois fazer essa mesma operação. Essa mesma cirurgia. Não sei se eu estou tão bem nessa outra posição que eu falei. Jogar T2, C7 que é um lance harmônico. Não tem nenhum problema na lá do rei pra mim, por enquanto. DC5 nunca é uma opção boa. A4, um peão... É uma fraqueza que pode ser sensível pra ele daqui a pouco, isso. Acho que eu vou trocar em D4 agora e Torre C3. O que vocês acham? Estou falando realmente sozinho agora, né? Isso aqui não é ao vivo. Deixa eu fazer uma live, né? Jogando no Magnus. Um monte de gente pediu isso também. Bom, acho que eu vou trocar em Torre C3. Ele vai jogar BB5. BB5 eu troco. E Torre C8. Ele pode entrar pelo centro, mas eu estou ali também, né? Fazer alguma coisa na lá da dama. Ah, não. Mas se eu trocar, trocar em Torre C3, ele tem uma B2 que é chato, né? Torre B3 ainda. Bom, sei. Torre C8, será? Bom, tem que pensar um pouquinho, né? Não é tão fácil jogar contra a máquina. Então dá uma B2 também incomodando um pouquinho só. É que o CD ajuda ele, mas também eu tenho que abrir um pouco a ela da dama, né? C4 raramente vai ser bom. Então esse C8 vai me incomodar com a B6, né? Então acho que eu vou trocar mesmo. Vamos lá. É uma concessão estratégica, mas não tem muita opção, acho. Se dá uma B2, Torre B3 eu tenho sempre, né? Ah, daí ele tem dama C2 que eu não levei muito a sério, mas bom, ele não fez isso. Inclusive o Dama B2 eu podia dobrar simplesmente, né? Estou viajando. Vou dobrar, feliz da vida. Vou jogar Torre. Estou ficando bem aqui. Ele tem sempre uma ideia de jogar F4 e tal, mas acho que é... Minhas peças estão nas posições exatas. Torre A3 eu vou jogar aqui. Vou ganhar o P1 de A4 já. Então ele tem que jogar o B5, eu troco, troco e dama B4. Começa a entrar ali na lado da dama, né? Isso pode ser chato para ele. Torre A3, né? Será que eu tenho algum preparatório antes de começar as operações na lado da dama? Dama D6, parece bobeira, né? Porque minha dama quer entrar ali em B4 ou A3 daqui a pouco. Torre A3, Torre C2. Eu vou pegar o P1 de A4. Estou bem seguro aqui do outro lado, né? Torre A3, dama A1. Estou trocando também, né? Não estou vendo golpes aqui para ele. D5 assim, viagem também, né? Então dá uma B2 cheque, né? De tema, mas... Entrei com a dama. Ele não tem sacrifícios, né? Em G6 eu não estou nem olhando mais para G6. Porque está bem seguro, né? Ele vai jogar o P5. P6 jogou. Tá bom. Segue caindo o P1 de A4, né? No momento que eu tirar a minha torre. 2C7, talvez. Parece um lance mais harmônico, né? 2C3, era digno de atenção, mas acho que não ajudou muito. Uau, ele foi para ataque. Isso me dá medo. Achei que ele ia jogar um lance passivo aí. Ainda custa entender o que ele vai fazer se eu jogar a dama A4, né? Como ele vai me atacar. Tem um cavalo G4 e dama F4. Tem que ficar de olho, né? Isso pode ser chato. Outra opção é torre C1, mas isso aí parece ruim, né? Tá. Dama A4, cavalo G4 é uma opção. Tá. Isso pode ser levemente chato. Também acendo um dama E5, né? E quer me dar mate. Talvez faltou um pouquinho de cuidado aqui, mas beleza. Vamos lá. Dificilmente acredito que esteja ruim a posição aqui. E a dama A4, cavalo G4, cavalo C6. Daí dama F4 é chato para burro, né? H5 não parece legal. Aí ele pode ter cavalo por G6, inclusive, né? Bom, dama A4, cavalo G6 é chato também, né? Acho que vou ter que voltar a dama mesmo. Dama D6. Acho que tá tranquilo ainda. Se dama F4... Aí eu jogo até F6 trocando as damas, né? E cavalo G4 é bobagem daí. Deixa eu dar uma D6, tá bom. Defendi os temas todos aqui contra o meu rei. D3 voltou. Se bis por A4 ele tem o sacrifício em G6, né? Então ele tá resolvendo por meios táticos sempre. Dama D5 é uma opção, mas ele não vai trocar as damas nunca, né? Porque o final é muito bom pra mim. A dama tá muito, muito delicada ali pra ele. 2C3 é um lance, mas parece meio sem futuro. Bom, aí tem dama A8 que eu permito, né? Bispa A4, cavalo... É cavalo F7, talvez, né? E meu cavalo de A5 pode voltar pro jogo? Cavalo C6? Daí cavalo C4, né? Que eu não queria deixar. Dama D5, troca, troca. Cavalo D6, 2C1, talvez, né? Não, o cavalo não vai sair daí de A5. Aqui eu comecei lance aqui. 2C3, talvez? Não sei o que é a minha essa. Talvez F6. Aquelas, né? É que 2C3, dama A8... O que eu pretendo fazer? Dama E7, né? Bom, pode ser. Vai fazer um lance qualquer, vai. Sei lá. Dama A8, dama E7, né? Tá bem seguro. Dama F4... Ah, tá. Ele quer jogar cavalo por G6. Tá. E se eu jogar dama C7? Qual que é o negócio aí? Porque F6, cavalo por G6, né? Ganha o peão. E nem assim é claro que ele tá bem. F6. Cavalo G6, dama F4. Cavalo F4, E5. Peão toma, peão... Não, peão toma é ruim. Cavalo E6, cheque direto. Rei F7. Não tô ganhando uma peça aqui? Daqui a pouco? Confere, produção. F6. Cavalo G6 única. Parece, né? Tem que revisar ainda. Dama F4, cavalo F4. Deixa eu tirar o fone aqui. Tá ouvindo uma música aqui, mas agora eu me empolguei na posição. F6. Cavalo G6, dama F4, cavalo F4. Peão a menos aí, mas E5. Peão bispo D3 tá caindo. Se ele jogar peão toma, peão toma. Cavalo E6, re F6, acabou. Tô ganhando o cavalo dele e o bispo. Então, ele tem que jogar cavalo E6 direto. Cheque. Rei F7. Meacei o cavalo e o bispo. Cavalo D8 não leva a lugar nenhum. Então, ele tem que jogar única bispo F5. Ah, tá. Mas aí ele tá vindo com D5, né? Tá, mas bispo F5 eu posso jogar bispo por A4. Acho que eu tô melhor aqui. A dama é muito mais perigosa que o peão de D dele, acho. E D5, bispo D7, cavalo G7. Segue a vida, né? É, tá uma cara boa isso aqui. Então, F6, será que tá um outro lance? Se eu voltar a dama C7, tá tranquilo também. Mas F6 eu posso tá melhor aqui. Bem melhor. Bom, lances de dama. Dama E4 ele não pode. Dama G não adianta nada, né? Eu não tenho nenhum ponto fraco, né? A análise geralmente começa assim, né? Quando você quer imaginar lances intermediários assim, né? Quando você tá com uma peça, você tem que pensar sempre se você tem um ponto muito delicado. Mas depois de F6 não tem, né? Ah, F6 bispo G6 ele quer jogar, é isso? Não, daí é F por E5, né? Aí D por E5. Dama E7. Estranho, hein? F6 bispo G6. Uau, esse pode ser... Mas aí é até bispo A4, talvez, né? Estranho isso. Aí ele pode jogar dama G3. Aí mesmo assim, F é claro, né? F6 bispo G6. F é D. Não queria ter que lidar com isso. Mas aí dá M7. Acho que tá ok pra mim, mas dá medo isso. Não disposto, meu rei. Caramba. Tão empolgado na linha do F6. E se bispo G6 é o trocar e não dá certo, né? Porque eu troco as damas. E5. Toma, toma. Ainda tenho bastante contra-jogo, mas... Se eu tenho que ir onde a quadra ficar indireto, já é viagem aí, né? Pô, que triste. Não pode jogar F6? Quer dizer, posso, né? Tenho que analisar esse bispo G6. Aí F é 5. D por E5. Tá com a minha dama. Não tem muita opção, né? Dama E7 tem que ser, parece. Aí dama F6. Checa, eu troco, né? Tá, troco F8. Dama E7. Se ele puxar o bispo, o bispo B1. Tô em C4. Eu defendo bem, eu acho. Dá medo esse potencial de ataque. É que eu tô tão tranquilo com o dama C7, assim, que eu... Acho que eu tenho que realmente evitar embarcar em confusões, assim. Só se for muito favorável pra mim. Mas acho que eu já acabo no G6 mesmo, pra falar a verdade. F6, G6, F, E, D, dama E7. Se bispo por E8. Dama E8. Dama F6, rei G8. Torre D1, por exemplo, eu tenho que abandonar na hora, né? Ainda tem o cavalo C6, na verdade. Que evita torre D8, né? Ó o B7 também. Como é que tá essa posição? Cavalo B7. Torre H4. Torre C7. Super confuso, né? Mas vamos lá, vai. Acho que eu não tô perdendo. Aí, cavalo G6, jogou o que eu queria, ó. Dama F4, E5. Tá. Aí eu vou jogar rei F7, vou jogar bispo F5, né? Confuso essa posição, na verdade, né? Bispo A4, acabei de ver que ele tem um F4 aí. E ele pode ficar incomodando o meu rei, né? Mas tudo bem, eu vou confiar nos meus peões passados ali. F4 pode ser um lance chato. D5, né? Que é o lance que eu tinha pensado mesmo. Daí rei E7, acho que era o negócio aqui, né? Cavalo C4 é uma opção bonita também, né? Pra colocar o cavalão em D6. Cavalo D8, rei E7 tá ok. Eu tô fuzilando o cavalo depois ali. E não tô vendo mais o que ele faz com as peças dele, pra falar a verdade. E cavalo C4, eu começo a querer avançar meus peões também, né? Qual que era dessas? B5 direto parece meio estranho. Permite D6, né? Acho que o cavalo C4 tá mais do que bom aqui. Cavalo D6 tá vindo, né? Eu toco o bispo dele, posso começar a acercar o peão de D5 também, né? Uau. Acho que ele tá ficando mal aqui, pra caramba. Cavalo D6, ele vai fazer o quê? F4? Não, eu tô... Bom, não entendi. Sério que é F4? Ah, ele quer jogar F por E5. Me empolguei aqui. Quer sacrificar uma peça, é isso? Mas é claro, isso aí tudo. Hum, esse me empolguei. Mas é pra tá bom isso aqui ainda. Não acredito nele, não. Pode jogar bispo B5, né? Que é interessante agora. C, F, E, F, E. Cavalo F5 é o que eu queria fazer, né? Que eu me emocionei, né? De cara. Mas é cavalo por F5, ele pode jogar F por E5, sacrificar na peça. Tá aí... Cavalo E3, torre por F6. Reis, rei E7, rei E8, sei lá, eu. Pra onde vai ser rei? Eu não sei se é inteligente deixar esses peões dele estourando minha posição aí. Posso trocar F4 também, né? Tô um pouco dramático, como sempre. Eu posso jogar bispo B5, né? Pra piorar a torre dele. Se F, F, E. E aí, se torre F3, eu posso trocar as torres e tô ganhando o final quase, né? B5 é interessante, né? Se ele jogar a torre B, eu não pego o P1 e F4. Se ele jogar FE primeiro, provavelmente eu não posso aceitar a torre, né? Por causa de ir por D6. Teria que ver também, mas acho que eu não posso. Então, F, E, FE. Ele não tem nenhum cheque. Tem? Não. Tem um perpétuo, talvez. Não, né? Sacrificando a peça ali, tô viajando, né? Ele tem uma espécie de perpétuo aí, mas acho que não. Não, não. Não tem. Então, B5, F, E, F, E. Tem que jogar a torre B1, por exemplo, né? Bebispo D3, não tô ganhando. Bom, ele tem uma torre A1, né? Tá. Daí A5, né? Vamos jogar essa posição. B5, F, E, F, E. Torre A1, A5. E A4 e A3, né? Vamos ver. Jogar esse B5. Acho que o peão de A tem mais potencial que o peão de B, na verdade, por enquanto. Ah, direto ele jogou assim? Ok. A5. Siga incomodando o bispo dele, né? F, F, E. Podia jogar cavalo para F5, né? Ele levar a sério esse lance. Talvez fosse bem melhor, hein? Cara, o que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo aqui? Bispo D3? Eu tenho tanto lance aqui. Cavalo F5 mesmo é uma opção, né? E bispo C4. Mas aí torre D1, né? Eu não quero deixar isso acontecer. Bom, posso inserir meu peão em A3. E acho que deixar a torre dele presa aí parece uma ideia excelente, né? Porque bispo D3 parece bom, mas acho que eu comecei a perder o foco aí. Atacar o peão de E4. A4 parece tão bom, né? O rei dele não pode encostar. Pode rei E1, mas aí A3 e... Sei lá. Torre bola A3 depois, né? Ah, vou colocar meu peão em A3 aqui. As peças dele não participam, né? Da defesa. Acho que eu tô bem aqui de novo. Tô encaminhando bem aqui. Se é A4, cavalo D8. Aí ref7 ignora esse rei, né? Vai até rei E7, pode ser. Se é o C6 eu troco. E B5, né? G4. Ele tá chegando, mas acho que ele tá meio sem o futuro. Eu vou jogar A3, né? Bispo C4 e fazer minhas damas todas aqui. Vou jogar A3. Deixa ele criar o que ele quiser do outro lado. Não sei o que ele vai fazer. Acho que estamos a caminho de... Fazer um ponto aqui, meu povo. Meu povo brasileiro. Bispo D3. Tem muita firula ainda aqui. Vocês sabem que ele é truqueiro, né? Já caí em mais de um golpe dele. Eu não queria botar o bispo C4 porque eu queria que meu cavalo tivesse acesso a essa casa, né? Bispo D3 é o lance da preguiça aqui. Bispo D3, né? Rd2, torre bola 3 aí. Eu tenho que cuidar com o C1, né? Mesmo assim, acho que ele não pode fazer isso. Mesmo se ele entrar em C7 com a torre, eu tenho o Rf6 e... Não estou vendo alguma formação de mate aí para ele. Estou viajando um pouco na análise, tá? Estou indo muito longe, mas... É... Vamos lá. C4, talvez. É que eu não queria fazer esse lance, mas talvez seja melhor mesmo. E o cavalo dele começa a pular um pouco ali, né? Mas cavalo D8, Rf6. Parece bem seguro. E que outros lances eu posso fazer aqui? Cavalo C4. Mas o cavalo não tem cara que tem que sair daí, né? Ele está controlando muito bem a posição. Talvez um Rf6 seria razoável, mas não é a hora disso, né? Não vou me dar o luxo de perder um tempo com o rei agora. Então, bispo C4, bispo D3 aqui. Bispo D3, rei D2, né? Torre B3. Cavalo D8, rei D3. É, parece bom para burro também. Tucava esse D3, né? Eu quero atacar o peão ali. E vamos... Convenhamos que capturar em E4 não pode ser ruim, né? De bispo mesmo. Bispo C4 é mais ambicioso para ganhar de cara. Para botar o peão em A2 e fazer dama, né? E se ele jogar? Vamos ver. Bispo C4, rei D2, né? Acho que até torre H3 serve aí. Não. Torre D3 talvez mesmo. Mas meio estranho, mas... Torre D3... E B5, né? Então, vou permitir uns pulos do cavalo dele, mas... Bom, vamos lá. Tem que calcular um pouco. Estou muito superficial, acho, aqui nas análises, como sempre. Vou expo D3, rei D2, torre B3. É que eu tenho uma certa dificuldade aí para jogar B5, né? Eu vou jogar bispo C4 mesmo. Eu permito que o cavalo dele pule um pouco ali para F6, né? Mas não dá nada. Isso. E aí torre D3 estava pensando mesmo. D de dado, né? Torre H3 é possível, mas aí G5. Torre para H2, cheque. Rei C3 e... Peão de A está caindo e... Sei lá. Já parece um pouco estressante isso. Vou jogar torre D3 mesmo, que está bom. Cheque. 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 E aí B5, né? Vou seguir meu avanço. Se cavalo C5... Eu acho que torre F3, uma coisa assim. Parece bem controlado o meu... Meu... Meu exército ali, né? E se B5, torre F1, eu tiro minha torre, né? Para dar um descoberto na torre dele. Bom, aí ele pode ter um pouco de atividade, né? Bem pouco, né? Até torre por D5 pode ser um pouco... Que é meio engraçado até. Mas... Tá. Acho que é a hora certa de pensar agora, hein? Não posso jogar A2, né? Porque ele sacrifica a torre. O rei dele realmente vai ajudar bastante agora. Mas por isso que eu quero jogar B5 bem rápido, né? E torre F1, só preciso resolver. Que não era para ser uma dor de cabeça, mas está sendo. Acho que torre 3 mesmo, né? Depois... Acho que ele não está entrando direito. Meu rei está muito seguro em E7. Não vou jogar B5 mesmo. O cavalo dele não consegue pegar meu peão de Amadenho, né? Cavalo C5 ou eu tiro minha torre, né? Não estou vendo para onde ele está pulando. G5, peão Tome, rei E7. A torre dele não entra. Isso, ele já trouxe o cavalo, mas não estou vendo para onde. Não faço ideia para onde... Ah, cavalo D7. Uau, isso eu não vi. Hum... Esse pode ser um problema. Não muito sério, né? Mas é um problema. Probleminha. Torre H3. Talvez eu tenha que começar. Hum... Cavalo D7 é chato. Vou pegar o meu P1 de E5 com cheque. Hum... Torre H3, talvez? Não, torre H3 tem cara, né? Eu posso seguir meu plano, né? Pode ser... Pode dar errado aí, mas pode dar certo também. Tipo... Torre E3 mesmo. Três estranho. Torre E... Talvez torre E3 mesmo. Esse cavalo D7 pode estar capturando em F5, né? E aí, se ele joga cavalo E... Não, caiu em cavalo E5, né? Ah, daí... Daí é F6. Não. Hum... É que ele está pegando meu bispo em C4, né? Isso é chato, tá burro, né? Ela tem um bispo B3 intermediário, talvez. Então... Ah, não. Torre E3, se cavalo D7, bispo B3, cheque. Estou dando quase mate nele, né? Nossa, que loucura. É mate, né? Torre E3, né? Se cavalo D7, bispo B3. Que loucura. Rei D2, cavalo C4. Torre é um mate. Meu Deus. Torre E3, então. Torre F3 pode ser também, né? É que aí a torre F3, acho que... Não, a torre E3 é bom porque... O cavalo C4... Quando o rei for pra D2, a torre E3 corta a coluna E, né? Tá, torre E3, né? Se cavalo D7, bispo B3. Rei C1 única, vamos levar mate. Eu pego a torre E1 ali. Tá, então torre E3 que eu já ia jogar de qualquer jeito. Agora que eu vi essa ideia ainda, então... E se rei D2, eu dou check, né? Eu acho. Hum. Tá. Ele não se impressionou muito com o meu lance. Bom, tem um tempinho pra respirar pra defender agora esse lance dele. Cavalo D7, né? Pode jogar torre E2. Acho que é o lance. Eu não queria descortar o rei dele, né? Mas acho que tá na hora. Porque torre E3... Finalmente pode ir um cavalo D7, né? E aí torre H2. Rei C3. Pode jogar torre H3 e B4, né? Que era meio outra ideia. Torre H3, cavalo D7, B4 mesmo. Cavalo por E5, rei G7 mesmo. E tô pegando em H2 com check, mas ele pode ter G5. Aí torre H2, rei E3. E... sei lá. Sei lá. A2, aí confusão. Mas tem cara que eu tô ganhando, né? Também. Bom, é que torre H2, rei C3... Eu tô pensando em... Talvez um rei E7 mesmo. Lento. Porque é um rei que fica muito bem em E7 aí. Eu saio dos temas de cavalo D7. Eu saio dos temas de cheques de bispo. E rei tá bem em E7. Eu posso ir pra D6 um dia, sei lá. É. Torre H2 acho que é mais... É um lance mais adulto. O problema é que tá caindo o pião. Eu não posso jogar assim. Eita, nós. Acabei de me dar conta o pião de A tá caindo daí. Bom, então não tem lance adultos aqui. Tem que ser um lance moleque mesmo. Torre H3 mesmo então, hein? Nossa. Tem mais de meia hora já de partida. Talvez não tenha sido ruim minha técnica até então. Pensando bem. Só o cavalo D7 aqui eu não vi. Mas acho que tá muito bom ainda. Talvez tenha sido bem correta a variante ainda. E se cavalo F5 agora... Se ele tomar de E... Se ele tomar de E... Daí... Torre H3 talvez, né? Parece bom. E se ele tomar de G... Torre H3 também. Esse cavalo D7 aqui... Ih... Cavalo D7... Torre por H2... Não é aquela coisa toda, né? E cavalo por E5... Checa começa a... Pega esse pião muito forte, né? Cavalo F5 GF. Então não é tão simples, né? Torre H2, C3... A2... Cavalo D7... Sabe só o que tá acontecendo também. Meu bispo C4 tá muito mal daí. Preciso encaixar um B4, né? Se eu quiser fazer isso. Eu não consigo encaixar B4. Em tempo. E se eu jogar... Torre H2 tá caindo ali. Vou ter que jogar Torre H3 mesmo. Não tô vendo a opção. Eu posso capturar em F5... Na hora que eu achar melhor, né? Interessante. Muito interessante. Eu tô com medo de levar um super mega contra-jogo aí, mas vamos lá. A gente vai ter que ser Torre H3 aqui. Torre R2, Reis C3, né? E se eu jogar A2 aí... É que eu tenho medo de ele subir aí. Não sei. Torre R2, Reis C3, A2... Cavalo D7, né? Não, isso aí vai dar ruim pra mim. Tem que jogar Torre H3 e B4 mesmo e... Seja o que Caíssa quiser, né? Cavalo D7 ele vai jogar aqui, né? Tá. Tem que jogar B4 agora. Irmãos e irmãs. E quando capturar o peão, eu vou jogar RG7 mesmo. E se cavalo C6, por exemplo... Difícil acreditar que B4 não seja bom aqui, né? Porque corta o rei dele ainda. Tira a casa de C3, que é uma fogão muito boa. Então, B4, Cavalo E5, Reis G7, Cavalo C6. Aí B3, talvez, né? Não, mas não dá certo. Torre por A3, eu tava pensando em bis por D5. Até dá, mais ou menos. Suspeitíssimo. Cavalo C6, sério que dá certo isso? Pode jogar Torre H2 e Torre B2 mesmo, né? Bom, não tem muita opção aqui. B4, ele vai pegar o peão em E5, né? Um cheque. Reis G7, meus peões estão chegando. Aqui não é muito claro como que eles estão chegando. Mas eles estão chegando. G5, mas ele tem que jogar, né? Tá, mas isso é um bom sinal pra mim, eu acho, né? Eu tô comendo dois peões agora em sequência. O problema é que o rei dele vai subir. Que também é um problema pra mim. Eu tenho que jogar Torre H2 aqui. Cavalo F5 é ruim porque vai ficar caindo em C4, né? Não queria descortar, mas acho que ele jogou porque era forçado, na verdade. HG, tô com o peão a mais no momento. Meus peões estão fortes, mas não é tão fácil coroar também. Será que eu posso jogar A2 aqui direto? Tô com medo de levar um GH6 aí. Porque HG é o lance que eu faria, sem pensar muito. E se cavalo C6, eu devo ter uma infinidade, né? Você pode jogar até... Não. Cavalo C6, até Torre B2 no último caso, né? Ele pode sacrificar daí e a gente vai dar as mãos, vai empatar o final. Porque HG, se cavalo C4, cavalo C4, rei D4, B3 talvez, né? E aí se rei para o C4, B2... Ele pode jogar um perpétuo aqui, quase. Cheque lá, cheque lá... Não, não tem perpétuo, mais ou menos o capo parece. HG, troca, troca... Rei D4, B3, rei C4, B2... É, parece que eu ganho. Torre A3, B1. Torre A7... Torre A7... Não, é que rei D tem D4, né? Não, não. Torre A7, ref6 ganha, né? Torre A6, rei E7, D6 aí. Eu não quero passar por E7, então. Não, tem já o ref8, então. Quando torre A8, rei E7... Torre A7, rei D8. Torre A8 de novo, lá... E eu consigo escapar única com o rei B7, parece, né? HG, não sei se é tão importante, mas acho que eu tenho que jogar, né? Torre A2, era outra opção, mas eu não tô conseguindo... Ter coragem de jogar A2 agora. GGH me dá uma descoordenada também, né? Se tomar de relevar duplo, se tomar de... Torre piora minha torre ali... E F6, parece loucura, né? Vou jogar HG mesmo. 2G1, sei lá. A2 aí, né? Então, rei D4, B3, né? Acho. Sei lá o que eu ia fazer contra esse. B3 era a minha ideia, né? Não, mas é... Ah, isso, B3, né? Torre por A3, cavalo B5, cheque. Rei C4, cavalo por A3, e daí ele come todos os meus piões, vixi. Isso não tá legal. Então, eu tenho que fazer o lance de calma aqui. Mas tá difícil, porque ele tá com muita iniciativa. Tô começando a ficar com medo. Dessa reisada dele entrando aqui. Esses... Todos esses reis dele entrando aqui. B3, então não tá legal, não, meus brothers. Meus brothers e sisters. Porque torre por A3, B2, torre A7, tu pode perder isso aí, levar no ataque de mate aí. Dessa vez meu medo é justificado. Com certeza. E cavalo por F5, ele tem muitas opções, né? Interessante. Torre por C2, é um lance calmo. E legal. Porque esse rei C5... Daí cavalo por F5 deve ser bom, né? E sei lá, bispo P2, cheque. Reif 6, eu ganho. Daí, né? Torre por C2, talvez, hein? Esse cavalo C4... Acho que torre por C4. E aí posso namorar as opções de jogar B3, B2, né? Interessante, porque meu bispo tá muito bem em C4. Não quero tirar ele daí. Torre C2, torre G1 eu tô com certo medo. Mas aí... Não dá pra ter medo de tudo também, né? Daí cavalo por F5, talvez. Não, mas aí torre G5, né? E se rei F6? Torre C2 vai rei F6, talvez. Cavalo G4, rei E7, né? Essa é uma opção interessante. Uma hora eu vou curar meus peões. É possível, né? Porque o bispo B3 atrapalha muito, né? Meus peões. Eu quero jogar B3, né? E puxar o bispo pra A6, parece fora de corteção. Tem o rei C5 entrando. Por isso que eu quero jogar torre C2 também. Esse rei C5 é cavalo por F5. Defende essa ameaça. Defende esse lance, né? E B3, torre A3, cavalo B5. Rei pro C4, cavalo por A3. Rei pro B3, cavalo B5. Tô brigando pra perder isso aí, eu acho. Muito pessimista, né? Mas acho que tá... Tá mais ou menos certa a análise. Então, o G1 não queria que ele jogasse. Eu queria que ele jogasse... Sei lá. Fiquei C5 mesmo, isso. Que eu acho que é o outro... O único lance possível que ele pode fazer aí. Ah, o peão de B tá caindo. Esqueci desse detalhe. Vai empatar, então? Bom, posso jogar B3 agora, né? Porque cavalo F5, ele vai jogar E por F, então, né? Daí bispo D3, cheque, talvez. Eu vou empatar essa parada, né? Posso... Cavalo por F5 e B3. Isso pode ser. Cavalo por F5, E por F5, B3. Torre por A3, B2. Ah, não, não. Cavalo por F5, E por F5, A3. A2 direto. Cavalo por C4, aí B3. E aí eu tô ameaçando jogar B2, né? Na lata. E se Rê B4... Ah, Rê B4 empata. Que sacanagem. Porque Torre por C4, Rê B3. Daí Torre D4 talvez tenha chance. Não, muito pouco peão, né? Torre D4, Torre A2, Torre D5. Tem chance aí nesse final. Chances boas, eu acho. Aqui ele pode jogar um... Não, não. Eu tô ganhando o peão de F, né? De F, né? Eu só tô muito viajando, gente. Mas a análise da gente tá zoada até. Ele deve empatar aquele final. Que eu tô pensando. Acho que eu não tenho muita opção, na verdade, aqui, né? B3 eu não tenho coragem de fazer aqui, né? Já que eu não fiz uma trocação, não vou fazer agora. Porque ele vem Torre por A3. B2, Torre A7. E dá muito medo colocar o reino oitavo aqui, com essas mãos de peça me dando mate. E tem um rei por D6 rolando também, né? Tá. Descobertos não adianta muito, né? Bispa A2, cheque talvez. Rei por D6, B3, será? Não sei se vale a pena analisar, mas parece que não dá certo também. Ou será que dá? Os peões são rápidos, né? Eu tô em perto do coração. É, principalmente se ele come o meu peão em B4. Tô viajando, né? Tá, cavalo F5. Se cavalo por C4, cavalo E3, né? Tô feliz. Também acho que não é tão claro, mas enfim. Cavalo F5, E por F5, A2. Não, A2 se é B4 direto, né? Eu dei bis por D5, aí eu devo ganhar. Tá bom, tá bom, tá certo. A2, cavalo por C4. B3. Se D6, B2, né? Tá. Eu ganho, né? Ganho. Como é que é o B2? É bom, em último caso empata, né? Se ele fizer o milagre dos milagres. Tá. É que tem um D7 ainda no final, mas... Não, não é possível que dá certo isso pra ele, né? Se der certo, meus parabéns. Acho que eu empato ainda de algum jeito. Não vi como eu empato ainda, mas enfim. Depois eu mostro essa análise muito louca que eu vi agora. É... Vou ter que jogar cavalo F5 mesmo. Vai jogar E por F, né? Rei B4. Que isso? Meu Deus. Ele sacrificou a peça. O problema é que as peças dele estão muito bem colocadas, né? Qual classe pentelho que ele fez? Nossa, já tá muito ganho ali. Isso por D5 empata, mas... Acho que eu tenho que tentar de alguma maneira aqui, né? É que torre por A3 vai chegar e torre A7, né? Bom, cavalo D6 então eu jogo, né? De último caso. Agora talvez. Cavalo D6, né? E se... Torre A3... Daí... Daí... Bis P2. É muito otimismo tentar ganhar isso aqui, né? Bis P2. Não vai dar certo, né? Mas acho que vai ter tentativa. Torre A7, Rei G8, daí. A corrente dele tá mal agora, né? É que ele deve conseguir um perpétuo ali, com a certeza, né? Com esse cavalo, esse... Nessa torre. Ou não, né? De repente eu tô ganho ainda e tô viajando. Acho que cavalo D6 é o lance, né? Torre A3, ele vai jogar e eu tiro meu Bispo daí. Pra deixar o Rei dele cortado, principalmente. E Bis P2 acho que tá bom. Eu dou uma... Cercada no cavalo dele também. Tá, e tem... Ah, não. Mas se essa fronte eu não posso jogar, tá? Cavalo D6, torre A3. É pior de E4 que ele tem problemas, né? Bom, não tem muita opção aqui. Não sei o que eu tô pensando. Torre A3 aqui eu vou ter opções, né? Depois de torre A3. Hum... Bis P2 tá uma cara boa, né? Cavalo E4 empata de novo. Mas eu quero... Fazer mais uns lances, pelo menos. Vai, sei lá. Bis P2. Torre Cheque, Rei G8. Eu não tô vendo. Perpétuo ainda. Ah, não. Ele fica dando check ali. Claro, mas tudo bem. Rei G8. Então, esse é oito eu posso jogar agora, né? Depois eu jogo G4, G3. Ele vai empatar fácil assim? Ah, vai, né? Vai? É, deve empatar, mas... Eu vou jogar, né? Porque Rei G7 eu não consigo escapar, né? Porque... Rei G7, ele joga check de novo, né? E aí, se ref6, cavalo D7. Rei G6, cavalo E5 de novo. Rei H6, ele tem até um Torre A6 aí. Me ganhando, né? Jogar Torre C8, mas o que vai empatar, né? Rei C5 ele vai jogar? Não, Rei C3, né? Rei C5. Ele vai jogar D6? Sei lá. Ah, cavalo D6, cavalo G4, né? Porque agora se G3, D7 ele coroa. Tem que sacar o cavalo aqui? Ou já cavalo G4, né? Bom, cavalo por E4, cheque. Se ele não atacar meu cavalo, eu dou mais de piscicavalo nele. Vamos jogar uns lanças aqui. Vamos ver se eu consigo pressionar ele nesse final. Cavalo H1? Tá brincando com o fogo aqui, né? O final tá empatado, tá? Bastante empatado. Vamos fazer uns lanças. Eu tô jogando contra um computador, né? Então... Vamos dizer que ele não vai pendurar. Uma coisa... Não vai pendurar o cavalo, mas vamos seguir mais um pouquinho. Só de fanfarronice. É que é table base, né? Tipo, ele joga os lances que empatam. Não importa se o lance é feio. Ele tá jogando os piores lances de longe, né? É que são suficientes pra empatar. Ah, ainda assim que é o problema. Se ele fosse o computador, ele ia achar que tá tirando com a minha cara, né? Porque ele tá jogando os lances mais passivos. Todo momento aqui. Se eu tô com o cavalo em D4 já, rei D2, acho que talvez ganhe aqui, né? Vamos jogar esse. Vamos ver até quando que ele... Ah, não. Cheque. Enfim. Não faz muita diferença já. Empatamos. Bom, resultado razoável. 17 anos não é fácil. Mas devia estar ganho ali, né? Que coisa. De repente o plano para os próximos vídeos é mudar o layout um pouco, né? E fazer também umas análises depois, né? Quando acabar o vídeo. Vamos ver. Enfim, 50 minutos quase. Resultado razoável. Empate. Deixei escapar quase certeza ali, mas talvez não era tão simples. Não sei. Mas é isso aí. Por hoje é só. Vamos depois pra terceira tentativa. 17 anos. Tentar ganhar. Que essa deu bem certo, né? Pegamos a iniciativa desde o começo. Fiquem de olho no canal e sigam. Sigam o canal se você não segue ainda. Tem muita coisa legal de xadrez aqui. Vale a pena fuçar os vídeos antigos. Tem bastante coisa. Aquele abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.